Nove pessoas foram presas em bairros da capital e de cidades da região metropolitana suspeitas de tráfico de drogas Durante a operação, só em uma conta bancária foram encontrados meio milhão de reais que teriam sido captados pelo crime organizado Nove pessoas foram presas durante a operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco Os mandados foram cumpridos em Fortaleza e na região metropolitana Balanças de precisão, celulares e outros utensílios para comercialização das drogas foram apreendidos durante as diligências Foram presas nove pessoas em razão de prisões preventivas deferidas pela Justiça Além de uma prisão em flagrante, nessa residência do indivíduo havia drogas que era justamente o nosso intuito Além também de apreensão, apreensão de um veículo de luxo Dez contas bancárias utilizadas para movimentar o dinheiro do tráfico de drogas foram bloqueadas durante a operação Juntas, elas atingem um limite de 500 mil reais Como eles vinham sendo monitorados, nós representamos pela prisão preventiva e além disso, bloqueio das contas bancárias que eram justamente onde ocorriam as transações bancárias da compra e venda de tráfico lícito de drogas Todos os presos foram encaminhados para a sede da Draco e em seguida ao sistema prisional A partir do momento que a gente faz uma operação dessa a gente observa que aquele grupo se enfraquece e isso nós podemos avançar em outras investigações a fim de analisar a conduta de outros indivíduos que também tem participação com esse grupo Não se limita a dez pessoas, então nós vamos continuar avançando nas investigações E aí